Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, esse desafio vai ser pra despertar o seu cara de pau máximo, cara. Eu quero que você seja um cara extremamente cara de pau. E pra isso, você vai pedir pras pessoas amarrarem o seu sapato. Muito simples. Esse é o desafio. Lembra de seguir lá no Instagram, de seguir o Gabriel também. Porque esse desafio tá acontecendo aqui e tá acontecendo no Insta do Gabriel. Então vamos lá. Deixa seu like, se inscreve no canal. Vamos ver como as pessoas reagem se eu parar elas pra pedir pra amarrar o meu sapato. Mais uma vez, tô sentindo ansiedade. Sente aquele medo de aproximação. O que você faz? Respira e vai. Só vai. Cara, eu tô precisando de uma ajuda. Você pode, por favor, amarrar o meu sapato? Tô atrasado. Ah, beleza. É brincadeira, é um vídeo, tá? A gente tá gravando. Tá mesmo? É, tô gravando um vídeo ali pro canal. É um vídeo pro canal, eu tô zoeira. E youtuber? É, tem o canal. Moça, você pode me ajudar rapidinho? É, eu tô precisando de uma ajuda pra amarrar o meu sapato. Você pode amarrar o meu sapato? Qual é o seu nome? Daniel. Daniel, prazer. Prazer. Você amarrou o sapato de alguém antes, na sua vida? Não. Você é muito gente boa, cara. A gente tá gravando um vídeo, é uma brincadeira. Ah, tá bom. Ela amarrou o meu sapato, cara. Ela amarrou o meu sapato. Eu não achei que isso ia acontecer. Infelizmente, eu vou ter que desamarrar o meu sapato. Pra ver se mais alguém amarra ele. Moça, oi. Tô precisando de uma ajuda. Você poderia, por favor, amarrar o meu sapato? Amarrar o seu sapato? É. Amarrou. Sério? Eu não aprendi. É porque... Você não sabe amarrar? Eu não aprendi. Minha mãe não me ensinou, sabe? Aí eu falei, nossa, aquela moça deve ser gente boa, né? Como é o seu nome? Jayce. Prazer, gente. Prazer é meu. Você é muito gente boa. Não, Betina? Olha, eu tô gravando um vídeo, cara. É? É uma brincadeira pra ver se a galera amarrou o sapato. Ah, legal, legal. Não tem problema nenhum em amarrar, né? Às vezes, de momento, eu fiquei meio assim. É estranho, né? Uma pessoa pedir pra amarrar o sapato. É afogado, mano? Que legal a gente conhecer. Obrigado, viu? O prazer foi meu. Tchau. Foi ótimo. Gente, as pessoas são muito legais, cara. As pessoas são muito legais. Muito legais. Pelo amor de Deus. Vamos ver se mais alguém amarrar meu sapato. Vou ter que desamarrar de novo, cara. Ficou tão bonitinho o laço dela. Moça, rapidinho. Você pode me ajudar rapidinho? Eu tô precisando de uma pessoa pra amarrar meu sapato. Você poderia amarrar meu sapato? Sim. Qual o seu nome? Gabriela. Gabi. Gabi? E aí, o que você tá fazendo por aí? Ele cobraria coisa pra minha faculdade, apenas. Ah, você estuda o quê? Direito. Direito? Você tem cara de advogada mesmo? Não, mentira. Você quer concursar... Fazer concurso público. Isso aí. Quer ser delegada. Isso aí. Nossa, mano. Acertou muito. Qual o seu nome mesmo? Gabi. 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 Já amarrou o sapato de alguém antes na sua vida? Não. Você não achou meio estranho? Esse cara é louco aí, velho. Pediu pra amarrar o sapato. Não. Não era mais. Pediu uma coisa. Ai, que bom. É bom te conhecer, mulher. A gente tá gravando um vídeo também. É? Criando interações, pedindo pras pessoas amarrarem o sapato. Esse, então, é mais um desafio 21.6. Já passamos na metade, hein? Quero ver você fazer esse desafio, indo pra rua, pedindo pras pessoas amarrarem o seu sapato. Não sei se você percebeu, mas eu não... Não tem muitos motivos do porquê. Tirando aqui com a última, né? Que eu disse que a minha mãe não me ensinou e tal. Você pode levar na brincadeira, não tem problema. Mas vai e faz. Se permita passar pela experiência. Se permita desbloquear mais esse nível de cara de pau na sua vida. Deixa seu like, se inscreve nesse canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho